Opa, salve, salve galera, beleza, estamos trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série de Ark Vietnã E gente, é o seguinte, hoje é dia de evoluir o nosso Indomino, gente, eu falei que não tinha, mas tem, gente Vocês falaram no comentário que eu tinha escrito o nome dele errado, e foi verdade mesmo, gente Ele tem evolução sim, ele não trava aqui na forma tóxica, ele ainda tem muito o que evoluir Inclusive, gente, olha, bora que tirar só aquela bela dúvida, ele bate quanto mesmo? 5 milhões, gente, 6 milhões arredondando praticamente, 6 milhões, mano, muito top Será que quando ele evoluir mais, ele vai chegar a seus 10 milhões, aí 12 milhões, gente, de dano? Deve chegar, né, gente, deve chegar que eu acho que cada evolução vai dobrando aí o status dos dinos, né, gente E olha, eu já tenho tudo preparado pra evoluir ele pra elemental, mano, de tóxica pra elemental E gente, antes de tudo, eu já quero pedir pra vocês deixarem aquele like maravilhoso que ajudou demais aqui, mano, vagante Não esquece de se inscrever no canal também, porque cara, hoje é o dia, mano, ó Bora produzir logo aqui o item, gente, que eu tô ansioso demais pra ver esse bicho evoluído Ok, já tá tudo aqui, eu acho que eu já até puxei, gente, grande vacilo, né Indominus, cadê? Aqui, evolução pra tóxica Agora sim, escrevi certo, né, olha que incrível, gente Só produzir aqui, só vai aqui mais Dragon Ball, os cérebros, como a gente já tem, né, tudo bonitinho E é isso aí, cara, aqui, no caso, é só evoluir Porém, a gente vai precisar da cela também Eu já fiz a cela, só que ainda falta melhorar ela, gente, olha Eu melhorei ela uma vez só, tá aqui a celinha, ó, de Indominus Bora continuar melhorando, ó Bom, ela tá, agora tá roxa, agora precisamos mais de Copper e Diamante Beleza, vamos puxar aqui Copper Copper Ori, legal, a gente tem pra caramba, gente Isso não é problema, vamos puxar aqui pra caramba E também o Diamante, a gente também tem bastante Diamante em God O cara tem muito, véi Não tem que se preocupar aqui, gente, não tem mesmo, ó Fechou, e agora sim, bora continuar evoluindo Agora ela vai ficar Criação do Mestre E, por fim, Ascendente Caraca Faltou Diamante, gente Eita, tá usando muito, hein Tá usando muito Diamante, cara Eita, gente, já acabou o Diamante, ó Vai brincando, vai As células agora tão ficando caras, gente, ó Pra gente evoluir Tá ficando caríssima, pra falar real, mano A gente tá usando muito recurso Talvez a gente vai precisar Usar uns crops a mais aí Pra alguns recursos futuramente, hein Beleza Mas olha, vamos pegar aqui a Celinha E já deixar ela 100% de defesa Por quê, gente? Porque essa preparação toda Porque hoje vamos enfrentar também o Boss, gente O Boss Elemental, cara É isso mesmo, vamos com tudo Eu tenho certeza que o Indominus dá conta, gente Sem brincadeira, ele dá conta tranquilo E a gente vai evoluir esse Indominus, gente Até ele ficar num patamar absurdo, gente Eu não sei até que classe vai o Indominus, tá? A gente, eu, sinceramente, eu não sei Tá, deixa eu pegar esse item aqui Eu coloquei pra multiplicar aquilo, gente Que eu lembro, ó Aqui, olha aqui, ó Tem pra caramba Boa, vamos pegar aqui só 100 E já dá pra gente usar bastante aqui E fechou Não, aqui não, né Aqui não É aqui do lado Boa Vamos melhorar a cela até 300 E farmar um pouquinho com o Indominus E ao mesmo tempo que farmar A gente já vai enfrentar o Boss, beleza? O grande Boss do direito autoral, gente Vacilinho, hein Cadê o item, velho? Ah, já desci, subi e não achei ele Ah, ele fica lá em cima, cara Nossa Beleza Olha aí, ó Vamos continuar Já tá dos 285 a cela, velho Ela vai até 325 Olha, já tá perto Muito boa Então, gente Não esquece o like de verdade aí, gente Que eu fico muito feliz mesmo Fico muito feliz Quanto mais like, melhor E simbora, gente Sobre o meu servidor, gente Eu tô tendo algumas dificuldades Mas logo, logo ele vai estar pronto, beleza? Logo, logo vai estar pronto Logo, logo vai ter uma série nova E super top aqui pro canal, gente Mano Sério mesmo, gente Só o spoiler, né, gente Grande Arquivalgueiro, né, gente Meu Deus do céu, mano É muito bom aquele mapa Aquele mapa é incrível Mas, mano Melhor ainda É com Deinonico Aberrante, né, gente Cara Vai ser insano, gente Ó, bora detonar todo esse bichinho aqui E deixar uns aí pra gente testar o dano dele depois de evoluído Beleza Então, Indominus Rex Diga adeus a essa sua coloração verde E bora ver o que você vai virar agora, mano Ó Pô Oh, gente Esquiste de botar o item, né Grande vacilo Cadê o itenzinho? Ah Aqui, ó Boa Agora sim, velho Aê Agora só evolui, meu mano Pô Eita Nossa, gente Ele ficou lindo, gente Ele ficou Nossa, ele ficou rosa Formado mesmo, gente Olha isso aqui Caraca Tá É rosa Brilhante, gente Isso aqui Ascendente mesmo Fechou Vamos ver se ele vai ficar bem forte, gente Cadê a cela? Ela tá aqui, ó Cela de Indominus Rex Elemental Cara Ele é bonito, gente Ele é bonito E com certeza deve ser forte Bora ver o dano inicial dele Olha No dodôzinho 120 120 Eu não sei se o dodôzinho tá com dano de pontos de casal É, tava não Olha 120 de dano, gente É o dano inicial dele, tá É o dano inicial Ah, gente Já vou transferir uma dessa aqui pra ele, ó Que é bom aí pra ele, ó Boa Fechou Deixa ele aí Com proteção tóxica Boa E aí ele se protege até do tia elemental, né Que é o boss que a gente vai enfrentar Ele vai se proteger Beleza Agora vamos começar a evolução desse cara, né, gente Vamos dar aqui a poçãozinha pra ele de imprint, né 400% Pra deixar ele bizarro E também dar a poçãozinha de experiência Tá aqui a maravilhosa É isso aí Fechou Olha Só com o imprint De 120 mil de dano Ele foi pra 346 mil, gente É muito dano Muito dano Vamos aumentar aqui um pouco a vida Eu vou deixar ele aí, gente Com, mano Muita vida, gente Vou deixar 60 pontos Pra gente chupar em dano 60 pontinhos Tá bom, gente E fechou Eu acho que ele vai ficar bizarro, gente Eu chuto aí Ele bater no mínimo aí 11 milhões de dano, gente No mínimo 11 milhões Sério Se ele bater menos que isso Tem alguma coisa errada Com certeza tem alguma coisa errada Então, ó Bora lá Nossa, você bateu só 6 milhões Gente Cara, que... Que estranho, gente Pera aí Vamos olhar o status dele Ah, ele baixou um pouco o status de dano, né Tá, mas mesmo assim, gente Ele bateu só... Só isso, cara É muito pouco Eu esperava o dobro, sabe O outro tava batendo 6 milhões, praticamente Não, o Toxic Tava batendo basicamente isso aqui Que estranho, gente Será que era... Era algum bug? Ó, vou botar ele na Pokébola Só pra tirar dúvida Bora ver aqui, ó Nossa, gente Quase que eu rampei E vou parar lá no rio Olha aí Boa Ah Pô, gente Me decepcionou um pouquinho, velho Ele tá batendo quase 7 milhões Ele não aumentou muito Ok O importante É que ele ainda assim É o mais forte da base, tá E ele tem evoluções E isso sim É bom Olha que top, cara Dá pra gente destruir todo mundo aqui Eu não sei se ele já tem alguma habilidade Por ser elemental Deixa eu ver Abaforada não solta nada Ele só fica invisível Não é normal Tranquilo, cara Ele mordeu sozinho É uma impressão minha Não Beleza É Basicamente A única coisa que ele faz é isso Tá Meio triste, gente Sério Porque eu imaginava um dano bem superior a isso, velho Sem brincadeira Um dano bem superior 6,5 milhões É Não é ruim Também não é bom Bora ver o que tem aqui Pela perto da base Pra ver se a gente consegue derrotar Bem top O problema é Não ter aquelas criaturas bizarras, gente Que desmontam a gente aqui Cara Que aí, mano É tenso, gente Tenso Bora ver aqui Vamos fazer um farmzinho bem top com ele Olha, ali já tem um raptor É alfa É um raptor normal Ó Tem um exalted ali em cima Exalted a gente não precisa Oi, oi Cara, que agonia, velho A locomoção dele tá ficando cada vez pior aos poucos, gente Porque ele é rápido, né E por ele ser muito rápido Às vezes a gente não consegue virar Ah, mas tá bom, gente Tá bom, olha Dá pra gente farmar bem Estranho que não tá tendo nenhum bicho bizarro aqui, né Por enquanto, velho Ó Só falar e ali já vem um Ah, o Night King Night King é hit kill A gente derrota fácil Tem um Night King também ali É Reaper Mas esses Night King aí, gente Dá pra gente Derrotar insta, cara Agora esse Night É Night King rock elemental, cara Ele é forte, hein Ó A Reaper já viu a gente A Reaper já viu a gente Vim atacar Eita, gente Foi de base Ó O Night King só dá efeito de radiação É ruim Com certeza, gente É horrível Que nosso personagem fica tempo de morrer aqui Mas tudo bem, né Fazer o quê? A gente tem alguma poção de vida Pra usar aqui no nosso próprio inventário Não tem, né, gente Eu tenho que Eu tenho que lembrar Que a gente também É Sofre um pouco aqui de dor Então vamos botar aqui Uma poçãozinha no nosso inventário Cadê? Boa Cadê ela? Ué Eu não botei pra cá? Gente, eu juro que eu tinha botado a poção pra cá, gente E ela não veio pra cá Ou então ela veio e eu tô cego Tá, deixa pra lá A gente recupera aí aos poucos Infelizmente quando a gente usa essa daqui, ó Não recupera a gente Só quando a gente desce do Dino aqui, ó E utiliza, ó Fechou Tá, é mais fácil até Fechou Tá A Reaper foi derrotada Bora derrotar esse cara aqui também? Bora Vai de base, mano O cara Easy, mano O único problema é esse Eita, gente, ó Qual era esse que entra aqui, ó Ah, um que entra em comum E aqui é uma Night King Poison Wyvern Alagou, gente Bonito E a gente tá no efeito aqui ainda, hein Ó lá Opa Nossa Night King não tanca a gente, tá Os Night King não tanca Beleza Bora correr pra cá Ah, caraca, tô um Troço de boss aqui, ó Eita, tô morrendo Não Toma poção Boa Eita, gente O que é isso aqui? Cara, meu Meu Indúminos Oxe, gente Ele sumou no Minion Como assim, cara? Peraí, gente Vai lá, Minion Gente Elemental Minion Como é que ele fez isso, cara? Olha isso, gente Que da hora, velho Tá Cara, como que ele fez isso, velho? Gente, eu não sei, velho Ele fez sozinho, né? Cara, que bizarro Eu não sei, gente Qual o botão que faz Tá apertando aqui Ctrl R Ctrl C X O O Mano, não vai Eu não sei fazer Ele faz sozinho, gente Que bizarro Ah, mano Eu queria fazer isso, velho Como que faz? Gente, se vocês souberem Como que faz, mano Deixa aí nos comentários, velho Deixa aí nos comentários Que, mano Ele solta o Minion Ele solta o Minion Só que eu não faço a mínima ideia Como Night King Crystal Amber Crystal É, bem fraco isso aí Que triste, gente Cara, será que é bugado E a gente não consegue mesmo utilizar Só ele Sem a gente não tá montado nele Deve ser, gente Com certeza Não tem condições Cara, achei interessante Eu vou mandar ele atacar Só pra ver Ó Tá certo Ele tá aqui Vou mandar ele atacar O piteiro ali, ó Vai Ataca o piteiro Boa Aí, ele mordeu Detonou logo de uma vez, né Olha, ele dá uma explosão, gente Um negócio doido Ele tem umas habilidades, cara Só que ele só usa sozinho Praticamente Olha aí Ih, beleza Até agora ele não sumonou de novo Olha lá, sumonou, gente Cara, eu não sei o que é isso, cara Ele só sumou Cara, eu vou tentar roubar o Minion pra mim Eita Ah, não dá Cara, que bonitinho, véi Põe uma cela pra montar Que legal O Minion é mó pequenininho, gente Que da hora Ah, não, gente Na moral É lindo, né Ficou top Mas só que o problema É que não dá pra gente montar Ó, bebê Piteu no arondão aqui, véi Pequenininho Aê Que safadinho, velho Cara, curti, gente Curti pra caramba Essa ideia aqui dos Minion Que pena, gente Que eu não consigo fazer isso, ó Tá, deve ter algum jeito, gente Deve ter algum jeito Só que eu que não tô sabendo Eu que não tô sabendo Cara, mas o Indomino, gente Tá, tá surpreendendo um pouco Como ele tem muita vida A gente fica até que meio que tranquilo Na hora de andar por aqui A gente Eita, cara A gente enfrenta até umas criaturinhas Mais ou menos, gente A gente matou não sei nem o que ali Esse aqui deu efeito na gente, ó Esses efeitos aqui É o que quebra o mod Cara, é muito Muito bizarro Esse negócio de De Deixar a gente tonto, né Beleza Não sai fora daqui E Enfrentar o boss elemental Já de cara Bora lá Eita Sai da frente Quero enfrentar esse boss elemental Por quê? Porque Mano Sinceramente, gente Eu já quero evoluir logo aqui Eu não aguento mais A gente tá sofrendo Não conseguir sair da costa Da nossa base, velho Sai, Pter Sai, Pter Vacilo Querendo atacar a gente Boa Boa Já era Então, ó Simbora, gente Bora fazer esse boss Já tá tudo pronto Aqui é só summonar ele Beleza Ó, vamos se posicionar aqui Todos eles são do mesmo tamanho, gente Então eu fico bem tranquilo mesmo, né Sobre essa questão Dá pra gente enfrentar aqui perto da nossa base Sem problemas Como a gente sempre faz o Barrog, né Só que antes, gente É o seguinte Eu quero Vim aqui, opções E tirar o áudio, gente Bora tirar o áudio aqui Boa É isso aí, né Porque se não for assim A gente leva É Peia, gente Do YouTube Não pode Tranquilo Então, ó Bora enfrentar aqui o elemental boss É Barrog, velho Cara, sem nem pensar, velho Só bora Eita Cara, ainda tá com um áudiozinho bem fraco, gente Eu acho que eu vou ter que tirar também Porque Tem que tirar tudo Porque a música é muito alta, gente Sem brincadeira Ela é muito alta A música é bizarramente alta Aí, ainda tinha um pouquinho, ó Aí Agora sim, tá zerado Eu prefiro garantir Né, gente Do que ter que perder de novo Uma pequena batalha de boss, né, gente Apesar que vai ser Um tanto quanto rápido Eu acredito isso aqui Tá Eu não sei se esse cara aqui Vai começar a ficar difícil Eita Ele spawna mais bicho Olha Sobre questão de dano Ele dá praticamente a mesma coisa Dos outros E A gente dá Muito dano nele Ah, na verdade Ele tá batendo mais Tá batendo 200 mil É, mas a gente também tem mais vida, cara Então não tem nem Nem diferença Cara, se a gente tivesse com os mini aqui Ia ser da hora, né A gente ia derrotar ele bem mais rápido, velho Que legal Olha, já tá indo quase na metade da vida Então o Rock Drake vacilo aqui, ó Vai de base É só isso, né Basicamente ele só sumou nos bichos Que dá um mod efeito na gente, cara Olha isso, cara Nossa Mas só que nem dessa vida do Indomino, gente Olha isso, cara Ele é muito forte Ó, bora destruir esse bichão aqui Metade da vida Boss elemental indo de base logo de cara, mano Que cara Eu não aguento mais sofrer, gente Eu acho que a gente com essa Acho que a gente vai ganhar elemental Dragon Ball, né, gente Se a gente ganhar elemental Dragon Ball A gente já consegue fazer outra aura Já consegue evoluir de aura, mano Vamos transformar os Pesadins 2 agora, gente Bora que bora Eita Eita, não Sai Caraca Nossa vida tá boa A gente não tomou torpor Não acontece nada, gente Basicamente Dá pra destruir de boa o bichão aqui Bora que bora Morre, mano Caraca 44, 43 A gente dá um milhão por hit, mano A gente vai ter 150 vezes nele Cara É muito facinho, gente Olha lá Fechou Tem um vacilinho ali na água Querendo atacar a gente Mas não vai conseguir Então, gente Não esquece de explodir de like esse vídeo, cara Porque, mano Batalha de boss e a evolução do Indominus, gente Cara, eu acho que dá pra enfrentar Todos os bosses com Indominus, cara Será que dá, gente? Eu chuto que sim, tá? Como ele é muito forte, gente E é porque a gente tá em um Imagina dois Indominus, né, gente Com certeza se a gente tivesse dois Indominus aqui Nossa Senhora Com bônus de casal ainda Já era Olha isso Conseguimos até Tec em Grama ali, ó Tec em Grama Fechou Infernal Trunk Grenade Então a gente agora Vai conseguir evoluir Pra Infernal Olha que legal Topzera, gente Ó Sai daqui Seu vacilinho Boa Bora ver aqui Qual é a que é Que a gente ganhou Ganhei várias células E ganhei a Elemental Dragon Ball, gente Era isso que eu queria, gente Elemental Dragon Ball Isso é top demais, gente Top Demais mesmo Olha o tanto de roupa De coisa que eu peguei aqui, gente Isso aqui é absurdo, né Olha, essas roupas Elemental Aqui, gente Tudo isso aqui Até que pode ser Boa, né Mas eu não vou utilizá-las Por agora, não Eu acho que eu só vou utilizar As roupas, gente Do mod As bem absurdas Lá do final, cara Essas aqui Nem tem muita Nem tem muita graça Na nossa inventário Veio o que Não veio nada, né A gente não ganhou Absolutamente nada Dessa vez Na verdade Ganhei essas Rundle Célula aqui Só Cara Ele nem deixou Egg Aqui Egg Elemental Aleatório Não deixou, gente Olha Vamos ver se tem Apesar que a gente Não vai usar Nem Dominos Aqui, né Não vai usar mais nada Mas Essas células aqui É bom a gente estar Guardando um pouco Porque depois a gente Pode utilizar Tipo Para o Rex Para outra criatura Que a gente foi evoluir, tá Aí a gente já tem Várias células Isso é muito legal O bom é isso, mano Mas olha só Boss derrotado Ele tem sempre A mesma aparência, gente O Barog aqui, ó Crystal Barog E ele é muito De boa de matar, gente Pô, véi É muito aconselhável, gente Sempre fazer o Barog aí Ele é muito de boa Mas olha Vamos botar logo Meu áudio, gente Que eu não aguento mais Beleza Áudio retornado Olha que maravilha, gente Ó Cara Sinceramente, gente Com essa Elemental Dragon Ball A gente já vai evoluir Bastante, gente, ó Bora ver se a gente consegue Fazer já Alguma aura Com essa Elemental Dragon Ball Só bora, gente Bora botar lá na base Lembrando, gente Ó Eu tô cheio do efeito De florrar aqui Cara Isso aqui é perigoso Pra caramba, tá Eu posso estar atraindo Criaturas pra minha base Porém Como a gente tá cheio Do shield Acho que não Nada vai conseguir Afetar a gente aqui, não Olha A gente tem Tranca demais, gente A gente tem o mod portão Tanto portão Que até às vezes Buga nossos dinos, né Como aconteceu agora E eu vou ter que ser Obrigado a sair do dinos Aê, boa Mas aí, ó Já era Resolveu o problema E além de ter tanto portão A gente tem esses Baitas shields aqui, ó Tem shield pra todo lado Então, cara É impossível Alguma criatura Atacar a gente aqui, mano Sinceramente Eu acho muito difícil, ó Aqui tá longe Ainda dá chance De algum bicho aqui Que causa efeito, né Então bora Botar ele mais pra cá Beleza Porque querendo ou não As criaturas vão tudo Agrar aqui, né, gente Querendo ou não Vão Então, ó Vamos embora pra cá E bora ver Multiplicar essa Dragon Ball Elemental aqui, gente Muito legal E também Tentar fazer já uma aura nova Eita, gente Lagou Aí, ó Boa Fechou Vamos subir pra cá E aqui é onde a gente Vai começar o nosso processo Cadê a Dragon Ball Aqui, ó Grande Elemental Dragon Ball É isso aí, cara Mano, eu acho que a gente Não vai utilizar tanto dela Pra fabricar alguma coisa aqui Vamos evoluir nossa aura Deixa eu ver aqui Aura que a gente usa Elemental, né O nome dessa aura aqui É Toxic Aura of Elemental Então a gente usaria Aura of alguma coisa, né Aura of Alguma coisa aqui Bora ver Quando eu pesquiso, gente Não parece, ó Aí eu tenho que olhar De um a um No caso, o melhor Seria botar pra aparecer Em pasta Aí fica em acessórios, né Olha aí, ó Me disseram isso Legal Então tá aqui, ó Que maravilha Então a gente tem que fazer Ó, a gente fez essa Aí agora A gente vai fazer com a Toxic Cadê? A No caso, a Elemental Essa daqui, ó Elemental Dragon Ball Infernal Hunter De Buff Cara, que da hora, gente Então bora ver se dá Que mais Hunter Buff O quê? A gente precisa de Que mais Elemental Hunter Buff Ah, entendi, cara A gente precisa fazer Uma dessa Olha Que aqui é A gente precisa fazer Uma dessa Pra gente fazer a outra, cara Olha que louco, velho Beleza Aí agora a gente consegue Fazer essa Fechou, gente Então agora a gente tem A evolução Da nossa aura elemental Gente, que top Olha que maravilha Bora ver aqui Será que ela muda a cor? Eu acho que sim, gente Cadê ela? Legal Tá aqui Como essa aqui é do Dino A gente tem que tirar daqui, né Remover a skin Legal E aí a gente vem E coloca aqui, ó Olha que maravilha Caraca Eu vou até dar uma Tomar uma suicide Poxa, gente Pra gente ver Qual é que é Dessa aura aqui, ó Vamos ver Suicide Que é pra tirar, gente Esse efeito de flor rara Que atrapalha a gente Ver o efeito Da nossa É... Aura, né Nova Legal Agora vai dar certo Fechou Estamos nascendo aqui E... Boa Já era, mano Ô louco, gente Já ficou azul, ó Eita, nóis, gente Ficou bizarro aqui É um negócio, ó Olha aí, ó Ficou azuzeira Ela era vermelha, né, gente A aura Agora a gente tá com a aura azul E é isso, mano No caso agora a gente Tanca até os infernaus Caraca, gente Top demais Então a gente pode sair pelo mapa E não vai sofrer o dano Daqueles dinos infernais, gente Muito nojento, né Já é algo Já é alguma coisa, gente Já é alguma coisa Tá Querendo ou não E aí A gente vai evoluir agora O nosso indominus Pro próximo T Que é o T infernal E derrotando o boss infernal A gente vai tankar a próxima classe já, gente Com aura, mano Isso é muito legal, gente Então, mano Se vocês estão curtindo demais essa série Não esquece de deixar vários likes aí Pro mano vagante E é isso, gente Bora finalizar esse episódio por aqui Já evoluímos o nosso indominus E também enfrentamos um boss, cara Então, mano Foi sensacional, gente Então é isso Valeu, falou E fui, maninhos E aí E aí E aí E aí